Salve meus seus youtubers, aqui que tá falando que vocês ainda vão criar fitas animais para o canal E bom galera, como você já pode ter percebido aqui, eu tô um pouco desanimado porque O youtube galera, ele fez uma sacanagem muito grande com a gente, ó Eu tinha chegado a 300 subs galera, e eu até fiz um vídeo disso aqui explicando Desculpa aí pelo barulho do ânimo se você ouviu alguma coisa Porque eu tô gravando isso aqui na sala e tá complicado Olha só, eu tinha chegado a 300 subs ontem, eu até fiz um especial Um especial não galera, um agradecimento aí E o youtube aí cortou a metade dos meus inscritos galera A metade todinha saiu 140 e tantos inscritos no meu canal Eu que ainda consegui recuperar, ele ainda tá roubando inscritos daqui Ainda agora ele tava com 300, agora ele tá com 298 Então galera, se você sabe o que que tá acontecendo aí, eu já sei um pouco Eu vi lá um canal do épico, ele tava avisando lá o que que tava acontecendo Tava explicando e tal Mas isso é muita pilantragem ó galera De tanto bug, de tanta coisa Aconteceu foi muita coisa galera O canal foi hackeado, o canal perdeu inscrito O canal que a gente até tá desanimando Olha aqui, eu tenho um parceiro aqui galera Que o nome do canal dele é Zé Índio E... Voltando aqui com o assunto, meu celular aqui deu uma bugada E travou o fertudo Mas voltando aqui, o que que eu ia falar Bem galera, eu queria que vocês passassem aqui no canal do parceiro meu Galera Saca só De tanto bug, de tanta coisa que aconteceu mesmo Eu acho que eu já até falei isso, não sei Mas assim O canal já foi muito hackeado E também já perdeu muito inscrito Que olha só Eu tenho um parceiro aqui Que o nome do canal Do novo canal dele Agora que é esse daqui ó Zé Índio É... MCP É... Minecraft Poxa Dito, né Aí Ele tinha um canal galera Muito top mesmo Muito top O canal dele era muito foda Ele tinha, olha só Olha a quantidade Ele tinha 10k Pra você que não sabe o que é 10k São 10 mil inscritos E de uma hora pra outra galera O canal dele já foi hackeado Pegaram o canal dele Não sei direito o que que aconteceu Aqui ó Ele tá começando um canal novo Nossa galera Ele tá todo desanimado Ele pegaram o canal de 10k galera 10k Pra você ter uma noção disso Olha só Antes de pegar o canal dele Antes de o canal dele ser hackeado Ele ainda perdeu metade dos inscritos Eu acho que foi 1k parece Ele perdeu metade dos inscritos E ainda perdeu sua conta Por um vagabundo Porque um cara que faz isso Galera é um vagabundo É um preguiçoso Em vez de criar um canal Vai lá e rouba do outro cara Que batalhou pra Tá conseguindo as coisas dele Então eu queria que você Passasse aqui no canal do Zen Angel Ele tá começando tudo do zero É o primeiro vídeo aqui Ele tá com 184 inscritos Ajuda o cara lá Vou deixar o link do canal dele Na descrição Eu sei galera Que nosso canal é uma merda Eu vou falar a verdade Nosso canal ainda é uma merda Ainda não tem nada Que oferecer direito né Mas tem uma galera Que ainda gosta Do nosso canal Então eu queria que você Ativasse a apoia no canal dele Galera Compartilha esse vídeo aqui Sei lá Eu sei que o nosso canal Não é bom Mas também O que é que custa Você ajudar lá o cara Passa lá um canal dele Se inscreve Deixa seu gostei Sei lá Eu garanto galera O conteúdo dele é bom É tanto bom quanto o meu Então é isso galera É isso que foi o vídeo Eu só queria estar passando aqui Pra estar avisando isso O canal foi hackeado O canal já perdeu um inscrito E é só né Eu não vou nem editar esse vídeo aqui Eu só vou Só vou postar e pronto Então é isso galera É isso que foi o vídeo Valeu Falou Fui Tchau Nois